O evento foi um evento fantástico, com apresentações muito interessantes, do ponto de vista de conceitos de nutrição, do ponto de vista de indicadores macroeconômicos para o futuro da pecuária, e um evento com um público muito interessante, um público que está interessado em nutrição de precisão, um público que está interessado em uma pecuária lucrativa. Então eu queria parabenizar o Daniel, o Marco Guidolin e o Fábio Procópio pela realização do evento. Foi uma manhã realmente muito produtiva. Estão todos de parabéns, todo o time da Premix.